Eu disse aqui no começo do ano que Gilbert Durinho representava a melhor chance que o Brasil tinha de conquistar um novo cinturão linear do UFC em 2021. Não porque Glover Teixeira ou Charles Dubrão são cartas fora do baralho, mas esses provavelmente terão que vencer mais uma antes do taro-shot. Durinho não, tem a chance esse sábado, UFC 258 em luta extremamente equilibrada contra o Kamaru Usman. Diferente também, por exemplo, da Jéssica Batistaca, que se tiver um encontro confirmado com a Valentina Tchavchenko, será naturalmente bem zebra. Pois bem, o ponto desse vídeo aqui é expor a minha concordância com o que disse o ex-campeão peso pesado do UFC, Daniel Cormier, na ESPN americana. Porque a gente de fato não sabe o que vai acontecer entre Usman e Durinho, mas esses dois sim sabem de core salteado o resultado final. Durinho mesmo disse em entrevista recente ao PVT que nos últimos anos eles fizeram mais de uma centena de rounds de sparring. Isso quer dizer que com a mostragem tão ampla se sabe absolutamente tudo sobre o outro. Forças, fraquezas, gás, a parte emocional, lesões, tendências, etc. Simplesmente não é possível haver qualquer segredo depois de tanto tempo junto. E notem, esse é um jogo de soma zero. Ou seja, pra um ganhar, o outro tem que perder. E lá na intimidade deles na Flórida, um venceu mais do que o outro. Rashard Evans, por exemplo, foi enfrentar John Jones já sabendo exatamente o que aconteceria. E por isso que ele abandonou a equipe, né? Deixou a Jackson Zbemey muito bravo. Ok, porque sentiu meio uma facada nas coxas do amigo de treinos, companheiro de equipe, mas também porque sabia que ia perder o título. A mesma coisa pra Cody Garbrandt versus TJ de Lashaw. Tanto que a narrativa usada pelo Cody, né, no reality show The Ultimate Fighter, não foi que ele dominava o TJ rotineiramente na academia. E sim que em um dia específico ele nocauteou o rival no treino. Tanto que a única imagem deles treinando juntos que emergiu foi essa, porque o Cody ainda tava na academia e o outro não. Cormier falou exatamente isso sobre a sua relação com o Caim Velasquez. Teve ali um certo momento em que o amigo era o campeão peso pesado do UFC e ele tinha acabado de chegar do Strike Force. Invicto, fazendo barulho, venceu de cara Roy Nelson e Frank Mir antes de migrar pra categoria até 93kg. Nesse instante, sim, uma luta entre eles foi especulada. E Cormier confessou que na época não tinha como vencer o Velasquez. Se eles fossem lutar, ele entraria com a certeza da derrota. Ah, Renato, mas é MMA. Uma mão pode pegar ali na ponta do queixo. Sim, pode. Mas uma chance de um cisne negro, algo completamente fora do script acontecer, entre caras que já se enfrentaram mais de 100 vezes dentro da academia, é estatisticamente desprezível. Exatamente porque um sabe como o outro mexe a cabeça, joga a mão, etc, etc. Se um nocautear o outro no sábado, a gente vai descobrir que isso já aconteceu várias vezes antes, ou pelo menos algo parecido. Ah, Renato, mas o Usman tá treinando há pelo menos um ano com o Trevor Whitman, treinador de boxe, que trouxe todo um novo olhar pro jogo do campeão. Sim, é verdade, mas o Durinho também tá treinando com um treinador de boxe novo. Mas de novo, o que vai salvar o Usman no sábado são 25 anos de wrestling e preparação física, ou os 10 anos prévios de trocação pro MMA. O que vai salvar a vida do Durinho são os 25 anos de jiu-jitsu, ou a mesma década de trocação pro MMA. É o cruzado de canhota, com a mão da frente, o direto de direita, o armlock. Em um ano dá até pra implementar uma combinação nova, ensinar um truque, mas não dá pra revolucionar um jogo por inteiro. Isso demanda muito mais tempo e repetição pra funcionar no mais alto nível. Se o Trevor Whitman entrar numa de refundar o jogo do Usman do zero, ele vai tá apenas descaracterizando um campeão do mundo. Ah, Renato, mas jogo é jogo e treino é treino. Isso é verdade, muita gente encolhe quando os holofotes acendem. Mas não nesse caso, a gente tá falando de dois multicampeões antes mesmo de pisarem no UFC. O Usman foi campeão da segunda divisão da NCAA e quase integrou o time olímpico de wrestling dos Estados Unidos em 2012. Já Durinho é campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e medalhista do ADCC. Então não creio que o meio ambiente no qual eles estarão contidos, ainda mais num lugar sem torcida, vai interferir no resultado. Vocês podem ter certeza que Henry Ruft, que manufaturou a trocação de ambos lá na Flórida e mais meia dúzia de companheiros de treino, sabem exatamente quem vai vencer. Quanto a nós, só resta interpretar os sinais. O Durinho tá muito confiante e por mais que não revele qualquer detalhe, deixa essa confiança transparecer. E não precisa ser físico nuclear pra notar que quem é amassado diariamente não se comunica nesse tom. Quem tá mais comedido nas declarações, no estilo, vamos ver o que vai acontecer no sábado, é o Usman. Pode ser um indício? Pode. Mas também pode não ser nada. A verdade mesmo, eles dois já sabem. Mas a gente só vai saber no sábado. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí de dois caras que se conhecem tão intimamente se enfrentando? Tem coisa nova pra trazer? Ou vai ser aquele negócio de um cancela a força do outro e a gente vai acabar com uma luta monótona chata, né? No UFC 258. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a seis camisas do sexto round nesse mês. Mais alguns prêmios novos. Também assistir a minha aula sobre comunicação no final do mês. e participar do nosso conteúdo, né? Seguir ajudando o sexto round a crescer. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Fechado? Ontem eu falei sobre Conor McGregor, que já deu adeus ao estilão humilde e não será mais um cara bonzinho. Vai voltar às raízes. Se você quiser entender por quê, é só clicar no vídeo aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.